Olá galera, começando mais um vlog aqui no canal E hoje estamos aqui em São Paulo na Beauty Fair 2023 Credenciada, embora que tenha muita coisa pra explorar por aqui Se você gosta de coisas de beleza, cabelo, maquiagem, unha E todo esse universo, fica ligadinho até o final do vídeo Se inscreve e deixa o like que a gente vai cobrir o evento todo pra vocês E tem muita coisa legal acontecendo por aqui Então, bora lá Então, bora lá explorar a Beauty Fair 2023 Estava animadíssima pra fazer a cobertura desse evento Tanto pro YouTube, quanto pro Instagram E foi incrível, gente Mas, infelizmente, e eu já vou me desculpando com vocês Meu equipamento de áudio resolveu parar de funcionar E no corre-corre da feira, eu não percebi Tô vendo agora, que estou editando o vídeo Mas tá tudo fresquinho aqui na cabeça Então, vou narrar pra vocês A feira estava super organizada A gente não perdeu tempo na fila de entrada E vocês podem ver que o pessoal aí estava totalmente organizadinho na entrada Foi muito bom Galerinha, chegamos lá na feira E já demos de cara com esse stand super legal Que é uma ação onde você faz a doação de 20 reais E você tem direito a escolher 4 produtos de marcas maravilhosas Que estavam expondo ali no evento Então, você faz a sua doação e pode ir lá escolher os seus produtos Tinha produto pra cabelo, pra unha, maquiagem Enfim, gente Produtos de altíssima qualidade E você ainda pratica o bem E faz a diferença Como vocês podem ver, que era o slogan desse stand maravilhoso Claro que eu também fui participar, mas fica pra depois Então, bora lá começar a explorar os stands Todos instagramáveis Tinham vários cantinhos lindos Pra gente que adora uma foto, um vídeo, gente Tinha muito cantinho instagramável lá na Beauty Fair A gente começou a ver o stand da Love Potion Que estava ali ao lado também da Nature Muito lindo Os produtos deles têm uma pegada bem de paixonite Eu achei incrível, gente E a Natureza Cosméticos Que é uma linha mais natural e tudo mais Que também estava com um stand enorme Com várias demonstrações e workshops ali no evento também Depois a gente foi dar uma passadinha No Banco de Perucas Móvel Cabelegria Gente, eles são uma iniciativa Que você pode doar o seu cabelo A partir de 15 centímetros E você faz a diferença na vida de alguém Uma peruca pode gerar um grande sorriso E você faz a doação do seu cabelo Eles fazem a peruca E fazem a doação Pras pessoas que sofrem de doenças Tipo alopécia Câncer E é totalmente gratuito Pra essas pessoas Então é uma iniciativa Muito, muito bacana Lá na feira eles estavam com o cabeleireiro Pra fazer o corte do cabelo Você pode doar Mas Mesmo que você não tenha Tido a oportunidade de doar na feira Está aí todos os contatos Pra vocês poderem doar depois Então vamos lá Encorajar A cortar esse cabelo E fazer a felicidade de alguém Gente Uma coisa muito simples pra nós Pode fazer a diferença Real na vida de alguém E vale muito a pena Eu tenho certeza Que você não vai se arrepender Então fica aí o convite Pra vocês fazerem a doação E O espaço deles É muito lindo Gente Olha só que belezinha Tem ali um camarim Pra fazer o corte de cabelo E aí você já sai Lindíssima E fazendo a sua Boa ação Continuando por ali Tinham muitos estandes Para os profissionais Da beleza Com vários workshops E demonstrações Dos produtos e marcas Que eles estavam expondo Por ali Uma coisa bem interessante É que você poderia provar Vários produtos também Eles ficavam ali Com os produtos Carro-chefe da marca E você podia já testar ali No estande Se gostasse Já adquiria Tinha também Muitos acessórios Pra salão de beleza Em preços imbatíveis Passamos também Ali na Camadeon Colors Que é uma Empresa que eles fazem Tintas coloridas Pra cabelo Eu fiquei super curiosa Pra ver esse cabelo Em arco-íris Maravilhoso Que eles estavam fazendo Ao vivo lá Mas como tudo acontece Ao mesmo tempo E eu acabei não vendo O resultado final Porque eu queria cobrir Tudo pra vocês Mas a marca É muito fofa As embalagens São lindas E eles também Têm uma collab Com a Maíra Medeiros Que estava lá No estande Pra receber todos Os clientes E fãs da marca Depois a gente Foi ver mais promoções De várias e várias Lojas que tinham por lá E outra coisa Bem legal É que tinham vários Estandes interativos Pra vocês ganharem Brinde, gente Muito legal Além desse De pegar a bolinha Tinha vários outros De rodar roleta Diogo da memória Enfim Vários estandes Que você entrava Numa fila gratuitamente E tinha a oportunidade De ganhar um brinde Eu gostaria de ter participado De todos Pra falar a verdade Pra vocês Mas como eu estava Na cobertura do evento Eu não queria deixar De trazer nada Aqui pra vocês Eu acabei não participando Mas que eu feliz Que a moça Que eu estava fumando Ganhou o brinde dela Depois a gente Depois a gente passou Pelo stand Do Japinha Cosmetics Que é uma marca japonesa Muito, muito fofa E eu fiquei apaixonada Nos produtos deles Principalmente esses Que tem a Japinha Nas embalagens Gente Achei muito lindo Queria mostrar Pra vocês Porque realmente É muito, muito fofinho Passamos também Vários estandes De mega hair Com todos os tipos De cabelo Cor, tamanho Enfim Todos os cabelos Imagináveis Tinha por lá E várias e várias Marcas diferentes Pra técnicas diferentes Também Depois, gente Demos uma parada Obrigatória Na Well Lunch Profissional Que é uma loja Que vende Cosméticos Pra cabelo Gente Uma qualidade Maravilhosa Eu já levei ali Um produto Gente Que vocês vão pirar Quando vocês verem Que é O leave Finalizador Com perfume Pra cabelo É simplesmente Muito cheiroso Ele alinha os fios E também Evita o freeze E eu tô levando Pra testar com vocês Depois Então se preparem Pra gente usar muito Esse produto Da Well Lunch Profissional Porque eu amei Eu já passei No meu cabelo Ali na feira mesmo E eu adorei O produto E vocês vão acompanhar Comigo Sem contar Que as promoções Deles estavam Imperdíveis Produtos de altíssima Qualidade Com preço Imbatível Então vale muito a pena Vocês já correrem Pro Instagram Pra seguir E adquirir Os produtos De vocês Aparei no stand Agora que eu fiquei Totalmente apaixonada Muita gente Por aqui Não sabe Mas Além de ser Muito consumidora Dos produtos De beleza Eu também sou Cabelereira E eu me deparei Aqui ó Com Tesoura de cortar cabelo Não gosto muito De cortar o meu cabelo Mas cortar o cabelo Dos outros Eu adoro Eu virei Diversas tesouras Gente Muito legal E é Saudão Tudo em promoção Se bobear Eu até levo uma hoje Pra poder cortar o cabelo Da galera lá em casa É exato E continuando Pelos stands De produtos Pra cabelo E pra salão Gente Para tudo Pra essas promoções E tinham várias E várias lojas Com várias marcas Diferentes E pra todo tipo De cabelo Que é mais importante Eles tinham Uma variedade Assim Que abrangeia Todo E qualquer público E isso é muito legal Eu adorei Ver a variedade Dos produtos E também Dos acessórios A gente visitou Também ali Várias lojas De acessórios Desde escovas Pra cabelo De todos os tamanhos E formatos E materiais Tinha também Muito secador Chapinha Triondas Coisas pra barbearia Também tinha Bastante por lá Tinha também Bastante Chapinhas E secadores Diferentões Sabe E linhas De progressiva Linhas De alisamento E muitos Tratamentos De cabelo Enfim Gente Produto profissional Por lá Era o que não Faltava E o mais legal De tudo É que Muitos dos produtos Você podia De ver Ao vivo Como era A ação Do produto Eles faziam Um teste Com os resultados Ali na hora Inclusive Esse daí Eu achei muito legal É um produto De alisar O cabelo Eles estavam Com algumas Modelos Ali mostrando Como fica O cabelo Alisado Com o antes E depois Então ele deixou Uma mecha Com o cabelo Natural Da modelo E aí mostrando O brilho Que fica O cabelo Com o uso Da alisão Que é Uma linha Para poder Fazer o alisamento Do cabelo E também Tem shampoo Antiqueta Toques Enfim Um monte De coisa Legal Outra loja Bem legal É essa Roger Que tem Uma infinidade De produtos Gente Eu não consigo Nem descrever Para vocês A imensidão Da loja Eu acho Que ela era Mais ou menos Do tamanho Da Ikezaki Que também Estava gigantesca Porém A Ikezaki Estava muito lotada Eu não consegui Nem entrar Porque eu não ia Conseguir filmar Nada Para vocês Mas tinham Os preços Muito bons Mas agora Bora falar De unha Mulherada Parei ali No Bela Rosa E foi A minha loja Favorita Do sábado Gente Eu fiquei Simplesmente Encantada Eu que sou Fã Da unha em gel Eu uso Já há muito tempo Há anos Inclusive E minha unha A título De conhecimento Continua super Saudável Tá meninas Então pode Sem medo E a Bela Rosa Gente Tem uns produtos Muito maravilhosos Eu já fiz Logo ali Um teste Nas minhas unhas Para conhecer O produto Da Bela Rosa Porque eu estava Faltando uma unha Porque eu deixei Passar minha manutenção Vou confessar Aqui para vocês E eles estavam Com a demonstração Das unhas Ali no stand Então você já podia Conhecer O produto O serviço As cabines Enfim gente Um pouco De tudo Com uma profissional Maravilhosa Que é a Mônica Lá da Paraíba Que fez a minha unha Para conhecer Uma novidade Que é A unha realista Postiça Gente Eu adorei O resultado Ficou super natural E eu vou mostrar Para vocês Um pouquinho Do processo Que ela fez Ela fez Duas unhas Uma que já não estava E a outra Que eu acabei Quebrando bem Na entrada da feira E eles salvaram Ali as minhas unhas E eu Claro Que eu vou levar Um monte De produto Para casa Para testar Com vocês Depois Eu não sou boba Nem nada Já garante Um monte De cor de esmalte Da Bela Rosa Foi muito difícil Escolher Porque todas As cores Eram muito lindas E eles tem Uma variedade Gigantesca De cores E glíteres E decorações Para vocês Levarem para casa Para o uso pessoal E principalmente Para as manicures Então meninas Que trabalham Como neo designer E alonguista Gente Já pega Esse contato Da Bela Rosa E já vai Comprar com eles Porque eu garanto Para vocês Que vocês não vão Se arrepender Os valores São incríveis E eu fiquei Boba de ver Os valores E eu já conferi A qualidade Posso falar Para vocês Que é altíssima Gente Então vale Muito a pena Já salva Esse contato Já segue No Instagram Ela tem Catálogo Tem tudo Para vocês Dizerem O que eles Tem disponível Na loja E não Fica só Nas unhas Vocês vão Ver que Lá no Instagram E no catálogo Deles Eles tem Muitos produtos Para toda A área Da beleza O que é Sensacional Então guardem Bem esse nome Bela Rosa Para as Manicures E alonguistas Vão lá Seguir E depois eu volto Para vocês Aqui com Os testes De todos os Produtos Que eu ganhei Ganhei um recebidão Fiquei muito feliz E voltei Para casa Muito ansiosa Para testar Todos os Produtos Que eu ganhei E Para a gente Finalizar Bora ver Essa galera Totalmente Animada Ganhando Muito brinde Muito profissional Da área Aprendendo Fazendo cursos Especializando O que me deixa Muito feliz Para quem não sabe Eu sou cablereira Também Como já falei Anteriormente No vídeo Não atuo mais Na área Porém estou aqui Na beleza Na moda E a gente Que é apaixonado Por isso Não larga nunca E aí eu aproveitei Para passar ali Pelo stand Da Pro Hair Para dar uma relembrada Na época Que eu mais gostava Que era A minha época De fazer Tratamento Nos cabelos Gente Olha só As máscaras Da Pro Hair É só Produtos de qualidade Gente Adorei conhecer Os produtos Adorei o stand Porque dava Para você Testar ali A máscara Ver como Que ela funciona A textura Da máscara E gente Sinceramente Eu já experimentei Produtos da Pro Hair Eu adorei E estou também Trazendo recebidos Da Pro Hair Para testar E abrir com vocês Já adianto Que a qualidade deles É maravilhosa Mas testaremos juntos Então aguardem E quis mostrar Para vocês Que além das mulheres Os homens Estão em foco Na Beauty Fair Gente Tinha vários Standes Para barbearia Cabelo masculino Com workshops E demonstrações Também E muitos produtos A venda Então a Beauty Fair Não é só Para mulherada Tem também Muito mercado masculino E olha só Que legal Eles mostrando Ali ao vivo As maquininhas De corte Alguns estilos E algumas técnicas Diferentes E tudo que é de novo Do mundo da beleza Para todo mundo Vou encerrando Por aqui Por hoje Mas lembre-se Que continua Ainda tem muita coisa Do sábado Para mostrar Para vocês E depois A gente volta Também Mais dias Da Beauty Fair Vejo vocês No próximo vídeo